Oi Sagitarianos, vamos lá para a leitura de vocês, leitura bônus, tá? Para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Sagittário. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Tá, vamos começando logo. Lembrando que é uma leitura bônus. Eu tenho outro vídeo de Sagittário sendo lançado hoje, que é a leitura semanal normal. Esse aqui é só um bônus, uma leitura bônus, tá? Então, quando acabar esse vídeo aqui, vai lá na primeira página para você ver o outro vídeo, tá? Na primeira página do canal, porque pode ser que você não receba a notificação, tá? Nem sempre a leitura para você. Sagittário tem semana que não ressoa, tá? Então, não vai ressoar sempre. Para todo mundo é assim. Veja os outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral para saber esses signos. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link para você fazer o mapa astral, tá? Coruja, Rato, Rochanol, Rata da Fênix. Olha só, Sagittário. Eu tô sentindo que a maioria de vocês são esse roxinol aqui. Então, aqui tem três energias. A coruja, o roxinol e essa pessoa, o crocodilo aqui. Pela minha intuição, vocês são isso. A maioria de vocês é esse aqui ou esse aqui. Só que a maioria, eu tô sentindo que a maioria de vocês são esse roxinol. Então, preste atenção que muitos de vocês não são a coruja. Vocês são essa pessoa que cuidado com quem você anda. Você toma muito cuidado, Sagittário, que vai ver alguma pessoa muito maldosa aqui. muito maldosa, que vai falar mal de uma pessoa linda para você. Tá? Cuidado para não pegar a aversão dessa pessoa aqui. Porque você pode ser que você... Tem uma coisa até de inocência da tua parte. Você sai espalhando com essa pessoa aqui. Não vale nada, porque essa aqui falou para você. E é exatamente o contrário. Que não vale nada essa pessoa aqui. Porque às vezes é uma pessoa perto de você. Até da tua família. Até da tua família. Cuidado para você culpar, acusar um inocente. Essa pessoa aqui é uma pessoa fria. Calculista, pode querer usar da tua amizade, do seu laço de família, seja lá o que for, para maldar alguém. Mas quem é que está sendo sacando essa pessoa aqui? Então, aqui muitos de vocês estão aqui. Eu estou sem o cor de alerta, a carta de comunicação. Na energia desse crocodilo. Pode ser que algum de vocês seja o senhor coruja. Alguém vai pedir para falar maldar você em alguma situação aqui. Mas eu estou sentindo que essa roxa não, a pessoa não sente. Vai ser manipulado aqui, que eu estou sentindo. Você toma cuidado. Crocodilo. Aí virou e não virou, né? Meu Deus do céu. Ó, beija-flor. Vai lá. Fala mal dessa pessoa para não sei quem. Eu estou sentindo um cor de telefone sem fio aqui. Crocodilo. Mas muito forte se é uma mulher. A carta tem energia de imperatriz. É uma pessoa que parece linda. Pode ter uma energia de mãe também aqui. Pode ser um homem, tá? Mas a maioria é mulher. Nossa senhora. Ó, se for uma pessoa da tua família, Sagitário, não é uma pessoa... Eu sinto muito se for uma pessoa da tua família. Não é uma pessoa legal. Tem uma maldade aqui. Tem um rancor de alguém. O abutre é uma energia também muito negativa. E o abutre é uma pessoa que você tem carinho. É por isso que você vai ser manipulado por essa pessoa. Pode ser até um irmão ou uma irmã, hein? Vai ser gente da tua família. Obviamente você ama essa pessoa. Eu sinto muito. Porque algum de vocês tem uma irmã, irmão, pai, mãe, uma pessoa que é maldosa. Vai falar mal de outra pessoa pra você. E você vai ficar... Não... Olha. Ai, Sagitário. Não compra a narrativa dessa pessoa. E pode ser até uma mãe mesmo. Uma... Ou então me dá uma cor de gente da tua família muito forte. Porque esse coração aqui... Essa carta é a carta do amor. É uma pessoa... Sabe aquele amor incondicional? Eu amo... É a minha família. Você tem amor pra essa pessoa? Pode ser também um grande amigo teu. Mas é uma pessoa... É a que... Eu sinto muito. Ou Sagitário. Algum de vocês é uma irmã ou uma irmã que é maldosa. Essa pessoa é maldosa. Ou da tua família. Tem uma máscara aqui. É uma pessoa que... Ai, eu não gostei disso aqui, cara. Vai... Ó. O universo é de dar um alerta aqui. Então preste atenção. Porque eu não vou ficar alertando toda hora, não. Me dá a energia desse... Mouse aqui com... Com... Com a coruja. A coruja, Sagitário. A maioria de vocês é uma mulher, tá? Porque a coruja tem uma energia feminina. Não pode ser um homem. Essa pessoa aqui é uma pessoa linda. Mas é uma pessoa... Muito forte ser uma mulher pra maioria de vocês. A carta do início. Cobra. O que mais aqui? Tem um rato aqui. Por causa do rato. Fala de mal-caratismo. De mal-dizer. De mal-caratismo. Uma carta do que fala de coisas sujas. Ó. Saiu a minhoca. Que é uma... Essa pessoa, a coruja, é uma pessoa que tá reclusa. Tá meio distante de vocês. Eu sou sozinha, a minhoca. Como é que é uma pessoa fechada. É uma pessoa inocente que ela tá falando disso. Mais um ali que eu vou... Já vou pro oráculo. Fala mais essa minhoca aí. Ah, gente. Olha. O Sagitário. Ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Sagitário. Eles tão falando que se você for alertado e fizer isso, vai gerar karma pra você também. Essa carta é cada espiritualidade. Ele falando assim, não faça. Ele tá trazendo você pra cá. Não faça isso. Não espalhe mal-dizer do que essa pessoa falou de outra pessoa aqui. Se você for alertado e continuar fazendo, vai gerar karma pra você também. Pra essa pessoa que já tá gerando karma. Que tá mal-dando uma pessoa inocente. Uma pessoa linda. Não faça isso. Aqui é um alerta. Mas como assim o universo não dá... Eu não sei, Sagitário. Tem coisa da espiritualidade que eu só falo que sai aqui. Eu não tenho coisa que eu não sei. Eu tô assistindo aqui, o meu universo fala assim, não faça isso. Vai gerar karma pra você também. Você sempre tem que ouvir as duas versões. Olha que coisa grave. A borboleta com a hiena falar de falsidade. Essa pessoa que vai falar mal dessa pessoa pra você é uma pessoa que se fala de sonsa ainda. A carta fala de um grupo de pessoas. Isso aqui vem combinando. Não faça isso. Tá vendo que tá te trazendo pra cá e você tá assim? Não, não, não catuca essa pessoa, não. Não acuse essa pessoa. Não acuse, não fale mal dessa pessoa pros outros. Tô assistindo você... Tô assistindo com o telefone sem fio. Eu não quero nem saber, gente. Às vezes estão falando isso aqui. Deixa eu ver se a carta tava embaixo, se o crocodilo... Se a crocodilo aqui é uma pessoa muito maldosa. Muito maldosa. Muito maldosa. Infelizmente, ela não passou a tua família. Vamos lá pro oráculo? Alguma pessoa... Perceba, se você não passou a tua família, é uma pessoa que é meio fria. Não demonstra muita emoção, não. Tá muito coisa de família esses dias aí. Vamos ver com... Acredite na sua própria magia. Apareça terça ou quinta nas minhas lives, Sagitário. Pra ver se sai essa energia aqui. Porque eu faço leitura, né? Nas lives que eu faço, terça e quinta, seis e meia. Eu faço leituras pessoais por vinte ou vinte e quatro reais. Se for superchat, é vinte e quatro, tá? De repente pode sair só aqui. Pra você confirmar. Porque eu uso espírito dos animais nessas leituras pessoais pra vocês, tá? O vestido de verão. Faça isso por você. Olha, não interessa quem tenha falado... Aqui é uma pessoa que você ama e tal. Que você tem carinho no coração. Porque é uma pessoa que você ama de verdade. Não interessa você fazer isso. Seja a pessoa justa por você. Não caia nessa armadilha aqui. Trevo, libere sua culpa. Libere sua culpa. Porque quando você libera o teu karma... O nosso universo, assim, parece que é. Parece que sim. Eu não sei. Só tô lendo as cartas. O sol fala de iluminação. A roda da fortuna só vão sozinhos. É capaz de coisas destinadas. Vamos lá. Vamos pro baralho aqui. Gente, a carta da coruja fala de uma pessoa rara, inclusive. Uma pessoa muito linda. Com boas intenções. A roda da fortuna embada essa pessoa. Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa que essa pessoa aqui vai se retrair. A roda da fortuna pode falar de algum acontecimento destinado que essa pessoa vai se retrair, Sagitário. E vai se afastar de você em um grupo. Só que essa pessoa... Tem uma pessoa que vai falar, ah, essa pessoa se afastou porque essa pessoa é assim, é assado. É muito ruim essa pessoa, sei o que, e você vai comprar essa narrativa. Porque a minhoca é uma pessoa fechada. A imperatriz é uma pessoa linda. Mesmo se for um homem, é uma pessoa linda. A imperatriz tem a energia feminina, mas pode ser um homem. O sol com o imperador. Ó, tem um imperador, uma imperatriz aqui. Muito provavelmente é um casal que vai falar mal dessa pessoa pra você. Pode ser na tua família. Um pai e uma mãe, infelizmente. Pode ser a cor de amizade aqui também, tá? Pode ser uma irmã com um cunhado, um irmão com uma cunhada. Toma cuidado porque não são pessoas legais. Sagitário, sinto muito falar isso. Aqui tem um imperador e imperatriz. Um casal, tá saindo muito casal nas leituras. Olha, eu tô sentindo aqui que pode ser a tua energia, Sagitário. Você é uma pessoa linda também. Tá? O louco é uma nova jornada. Vamos lá. Roda da Fortuna. Oito de ouro com louco. Essa pessoa aqui tá focando no trabalho. Por isso que é um dos motivos que essa pessoa tá afastada. Aqui tá focando no trabalho. Tá? Seis de pau no seu sucesso. Muito forte financeiro. Oito de ouro é a carta do trabalho. Oito de ouro com louco é um dos motivos que essa pessoa tá cheia de coisa pra resolver. Eu, Sagitário. Vão falar mal de você de uma pessoa que tá cheia de coisa pra resolver. Mas só que é uma pessoa que tá quieta no canto dela. Não tá espalhando isso. Então vai aparecer com uma pessoa ausente. Se a pessoa tá cheia de tarefa. O 10 de pau é um monte de tarefa que eu não consigo nem carregar. Ele carregando esse monte de madeira que não tá nem aguentando. Cheio de responsabilidades aqui. Nova de copa. É realização pessoal também. A pessoa que tá focando no trabalho. Carreiro, estudo. Eu acabei de falar. Seis de dinheiro fala de equilíbrio financeiro. E o mundo fala de finalização de ciclos importantes. Aprendizados. Aqui teve uma finalização. Olha o diabo aqui. Ó, isso aqui é um grande alerta. Meu Deus do céu. Algum de vocês é amizade. Tá? Cada amizade vai vir invertida. Pode ter sido aqui. Eu sei que tá acontecendo, Sagitário. Algum de vocês. É uma... Tinha um grupo de amigos aqui. E uma... Essa pessoa parou de falar com uma do grupo. Uma pessoa do grupo. E se afastou. Por que se afastou de vocês? Porque tá cheio de coisa pra resolver. Não é por causa de você, não. Então, essa pessoa aqui... Na verdade, essa pessoa coruja se afastou desse cocodilo. Porque esse cocodilo fez M mesmo. Esse cocodilo não é uma boa pessoa. Que você vai tentar comprar a narrativa dessa pessoa aqui. Só que ela... Porque é uma amizade se desfazendo. O ar de copa é uma pessoa extremamente amorosa. Que sofreu muito. Ou tá sofrendo no momento. Só que tá recluso. E o oito de copa é uma pessoa que se afastou. Só que o quatro de paus... Vem simbolizando bem. O quatro de paus faz instabilidade. Ela investindo. É uma pessoa que não tá estável financeiramente. O Sagitário. É por isso que essa pessoa tá afastada. Tá estudando. Tá trabalhando. Tá ralando. Tá procurando sua instabilidade financeira. Pagem de copas aqui. A Imperatriz. Eu não gostei desse Imperador. Seis de espada. Pega teu barquinho e vai embora. Muito forte coisa de família. Tá muito forte coisa de família. Algum de vocês. Não é todo mundo não. Sete de pau com nove de ouro fala de quê? Nove de ouro fala independência. Sete de pau fala... O Sagitário, você tem que ter a sua própria opinião. Você tem que ter a sua própria percepção das coisas. Nove de ouro fala de independência. Sete de pau fala de você defender teu espaço. Não fica sendo influenciada assim, não. É por isso que eu detesto até fofoca de artista. Ah, porque sabe onde que terminou isso aqui? Olha lá, terminou, deixou. De repente... Que nem lá. Um artista... Você viu... Não sei, eu não sei. Você viu um artista que é casado ficando com outra pessoa. Nossa, tá traindo. Pode ser, Sagitário. Que a pessoa que ele tá casado não vale nada. Não é justificativa de trair. Mas você não tá na situação. Você não sabe o que tá acontecendo. Eu tô traído. Porque nem é o meu último ex. Eu falo por mim. Que é uma pessoa horrorosa. Eu nunca traí ele. Namorei três anos e meio. Uma pessoa extremamente abusiva, horrorosa. Se eu tivesse traído, eu estaria 0% arrependida. Porque ele bem que mereceu tomar um par de chifre, sim. Porque ele foi um péssimo comigo. Me humilhava. Tava ficando até agressivo no final. Então, você não sabe o que tá acontecendo. Não tô justificando, não. Mas você tem que saber. Por que essa pessoa traiu também? Então, fica quietinho. Pode ser, sim, que seja um sacana mesmo que traiu. Mas pode ser que não. Eu já fiz a consulta particular até pouco tempo. Eu vi um monte de gente abusiva nas leituras. Então, assim, você tem que ter a sua própria opinião. Sempre escute as duas versões. Sempre. Cinco de espada, canto lá. Carta do egoísta, do ego. Cinco de espada fala de mal dizer também. Fala de palavras que machucam. Dez de copas invertido com oito de paus. Olha só. Eu não tenho nada a ver com isso, não, Sra. Eles estão falando o seguinte. Você toma cuidado que vai reverberar pra você também. Dez de copas invertido fala de você ser infeliz. Alguma coisa emocional na tua vida. Eu não sei porque eles estão pegando nisso aqui. Não sei se foi uma coisa grave. Eles estão considerando uma coisa grave. Oito de paus é você pensar rápido. Também fala de troca de mensagem, de informação. Pode ser que esse crocodilo, no momento, seja uma pessoa que, nesse momento, esteja mais próxima de você. Porque tá mesmo. Essa coruja aqui tá afastada. Mas isso não quer dizer nada. O imperador. Eu não tô gostando desse imperador, gente. Não tô gostando dessa pessoa. Não dá energia desse imperador aqui. Não dá energia desse imperador aqui. Não dá energia desse imperador aqui. Sete de espada. Caio de sabotagem. Cinco de ouro. Quatro de espada. Coisa amante. Rainha de copa é outra pessoa. Enfim. Deixa eu ver qualificando o imperador aqui. Fala daqui. O rato fala de maldizer também. Página de copas é uma carta que fala de inocência. Da tua parte. Porque eu tô sentindo que você é uma boa pessoa. Inocência da tua parte. Se essa pessoa aqui, mesmo se for gente da tua família, arrumou algum intrigo com essa pessoa aqui, essa pessoa teve motivo. Porque essa pessoa não é legal. Essa pessoa que tá perto de você, da tua família, seja lá o que for, não é uma pessoa legal. É uma pessoa fria, calculista, maldosa. Entendeu? É a pessoa que tá mais perto de você no momento. É por isso que você vai comprar essa narrativa aqui. Se for coisa de família, pode ser amizade dentro do teu trabalho também, tá? É que tem inocência. Mas tudo tem limite. Você tá sendo alertado. O quatro de espada fala de você ser frio e estratégico. Ou então ficar no teu lugar. Não fala nada. Imperador. Muito forte é um casal aqui, tá? Mas pode ser uma pessoa só que vai te influenciar. Ah, meu Deus do céu. Eu sabia. Eu sabia, Sagitário. O que que foi, Nonô? O que que você quer? Pssiu. O que que você quer? Hein? O que que você quer, meu amor? Você quer xuxinha? Diabo. Diabo com a lua. Essa combinação aqui é péssima. Se for uma pessoa da tua família, eu sinto muito. É uma pessoa péssima. Maldosa. Tá? E o hierofante é a carta do conselheiro. Então a pessoa, olha, essa pessoa aqui é da tua irmã, teu irmão, sei lá, teu primo. Não vale nada. É uma pessoa muito egoísta. Sete de copa, você... Esse amigo terminou comigo, esse coruja parou de falar comigo, porque é uma pessoa... Tá vendo só como ela se afastou? É porque não guarda a gente. Meu Deus, só só... Meu Deus, peraí, gente. Não, não. Não, não, para. Meu Deus do céu. Não. Que coisa. Bagunceiro, você é bagunceiro. Não. Tem xuxinha, não. Ai, gente, viu? Caiu sete de espada aqui, a xuxinha aqui de novo abriu a gaveta. Pra pegar vocês ouvindo o barulho, né? Ele adora brincar com isso aqui. Né? Caiu sete de espada junto com a bagunça do Zeno ali com o meu gato. Essa casa é sabotagem. É mentira, do mau caratismo. Da sacanagem. Dois espadas a cada máscara. Você quer a xuxinha? Quer? Você quer a xuxinha? Quer? Quer? Tá aqui, ó, a xuxinha. Quer a xuxinha? Vai lá, pega a xuxinha, vai. A justiça aqui. Vou parar aqui. Eu nem tinha visto. Eu tava baralhando aqui, eu larguei, fiquei falando com o Zeno aqui. Peguei, tava embaixo da mesa. Dei a xuxinha e voltei. É a justiça. Eu vou parar a leitura aqui, o Zagetor. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, fome que vai gerar carma pra você também. Seque-se de energia protetiva. Essa carta fala de você se cercar de energia negativa perto de você. Essa aí, esse crocodilo aqui. Meu Deus do céu. Essa pessoa aqui é muito linda. Me dá a energia dessa pessoa ali, por favor. A pessoa é muito, muito maneira. Inclusive, tem uma proteção divina essa pessoa. A carta do sapo. A carta do pavão. O sapo fala de uma pessoa extremamente sensível. Uma pessoa que sofreu também. E essa carta fala de choro. E a carta do pavão fala de uma pessoa que é tão linda por dentro quanto por fora. Mariposa aí. Abraça a energia da paz. Fique em paz. Fique tranquilo. Não crie intriga. Eu tô sentindo que essa pessoa vai manipular de um jeito que vai fazer você falar mal dessa pessoa, por exemplo, sendo uma coisa de família, pra família inteira. Se for amizade, pro grupo de amigo todo. No trabalho também. Coloque sua intenção e crie troque de pele. A serpente é um totem que fala de uma pessoa que troca de pele duas caras. Confie nas forças superiores. Confie nessa tiragem aqui, Sagitário. Aqui a maioria de vocês são roxinão. Então fica prestando muita atenção. Porque essa pessoa vai falar de um jeito que vai te manipular que realmente essa coruja não vale nada. Não é isso. Tá bom? Fique de alerta. Pode ser você coruja? É minoria de vocês que estão ressonando a coruja, tá? Porque aqui tá vindo muito com energia de alerta. Por isso que só a justiça não vai aqui, ó. Cada um vai colher o plantor aqui. Tá bom, Sagitário? Ó, presta atenção, tá? E você também é uma pessoa muito linda aqui que eles estão falando. Tá? Veja então outra leitura de Sagitário que é a semanal que tá saindo hoje, tá? E terça e quinta aparece pra fazer uma leitura lá na live por 20 ou 24 reais. Mas tem que chegar cedo. Pra botar um nome na lista, tá? Porque assim, eu vou acabar 8, 8 e meia, 9 horas. Eu não vou passar desse horário. Se tiver gente na lista, paciência. Entendeu? Porque senão eu fico muito cansada. Tá? E tem que permanecer na live. Não adianta botar um nome na lista e sumir, não. Se eu te chamar e você não estiver ali, eu vou passar pra outra pessoa. É muita gente, gente. Não tem como. Tá bom? Então é isso. Se cuida aí, Sagitário. Presta atenção. Tá? Beijo. Tchau.